Edilson, ó, eu vou ficar por uso, não fico falando aqui mais que você. Edilson, por favor, essa sonora... Essa sonora é impressionante, né? É impressionante. É, porque o Palmeiras... Parabéns à Gazeta. O Palmeiras, né? Ele tem esse jeito de administração do Palmeiras. Na época que a Parmalat, a gente era jogador da Parmalat, que a Parmalat estava no Palmeiras, a Parmalat também tomou conta, se você for ver, do Palmeiras. Também quem aparecia muito era o Bruno Oro, era o Bagatela, eram as pessoas que estavam por trás da Parmalat. O Palmeiras tem essa coisa de entregar o clube para o patrocinador. Então, só que tem uma diferença aí, desculpe, só falar para você. Quando a Parmalat, eu fui, quase que eu fui para o Palmeiras, na Parmalat, com o presidente, com o Jean, o Loiro. Eu esqueci, eu fui lá para acertar com ele. A primeira vez que eu vou falar isso aí. Nunca tinha falado. Eu fui lá e ele queria me contratar para a Parmalat. Ainda bem que você não foi, senão ia ser nós dois. Não, mas não tem problema. E aí eu não quis sair do Corinthians. Eu não quis sair do Corinthians. Foi eu e o Osmar Santos. Osmar Santos me levou lá. Eu e o Osmar Santos me levou lá no escritório dele. Era um loiro, grandão. Eu esqueci o nome dele. Vê o nome do presidente que era da Parmalat, que tomava conta aqui, por favor. Eu fui lá. E aí ele me fez a proposta. Eu sou o que, Talicô. Eu falei, eu fui embora. Eu falei assim, eu não quero sair do Corinthians. Quero ficar no Corinthians. Não quis ir. Não quis ir. Já era campeão brasileiro. Não quis voltar para o Palmeiras. Já era campeão brasileiro. Isso foi que ano? Eles queriam me tirar do Corinthians. Que ano foi? Foi em 92 para 93. Meado de 92 para 93. Meio do ano, assim, mais ou menos. E aí, Jean, alguma coisa. O homem tratou super bem. Falei, me fez uma proposta irrecusável. Eu não fui. Eu não saí do Corinthians. Aí o Corinthians me deu uma facada nas costas. Quando o Mário Sérgio, que está no céu, e outros que estavam no Corinthians, que me tiraram do Corinthians. Quando veio o Rivaldo, veio o Leto, veio os caras. Valber. Valber. Aí eles me tiraram de lá. E eu fui babaca em ter ido. Devia ter ficado. Mas está tudo certo. Você acha que é diferente? É assim, porque quando o Parmalat... A Parmalat foi uma cogestora. O Parmalat contratava os jogadores. O Parmalat contratava. O patrocinador, não. O Crefisa é só patrocinador. Só patrocinador. Mas eles estão fazendo tudo isso. Mas estão fazendo a mesma coisa. Isso. Exatamente. É isso que eu estou falando. Você contrata a Crefisa para ser patrocinadora, mas o que a gente vê é uma vaidade enorme de pessoas querendo aparecer para galgar coisas melhores dentro do clube. Gianni Grisendi. Dentro do clube, é. Lembra do Gianni Grisendi, no Irão? Ele que me contratava. O que me parece é que a falta de gratidão com o Paulo Nobre é enorme. Ele se sente... Traído. Traído. Né? Falta de gratidão. E o que a gente vê é que o Palmeiras, com essa situação... Não vai chegar a lugar nenhum, que é muita briga. E você sabe, Neto, que a gente falou isso aqui há mais de uns 15 dias atrás. Mas a bola pune. Pune. Bate na trave. É, você vê. A gente falou isso antes do jogo do Grêmio. Antes do jogo ou do Grêmio. Do Grêmio. Que a bola bateu na trave. Que eu fiquei bravo, que não convidaram... Você viu a bola do... Não convidaram... É, do William. A bola do William, onde bateu. Da trave. No pé da trave. A trave não tem pré. A...